Diretamente, restante Lampak É o DJ Charles original, é putaria avançada Putaria avançada, é a sua baba O DJ Charles tá mandando mais uma paz fugida Oi, se tu quer se mover comigo, vou te levar lá pra treta Vai ser penetração de pau, tem tudo a sua buceta Vai ser penetração de pau, tem tudo a sua buceta Chaco, a chacoalhada pica, tem tudo a sua buceta Chaco, a chacoalhada pica, tem tudo a sua buceta Chaco, a chacoalhada pica, toma, piranha limpeta Toma, 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 piranha limpeta Toma, 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 piranha limpeta É na salveira o RR, hoje eu vou te botar É só gozada na sua boca, hoje tu vai ser linda É no ciclo que vai te botar, nos deixares vai te sofar É na salveira o RR, hoje eu vou te botar Bota, 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 bota É na salveira o RR, hoje eu vou te botar Bota, 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 bota É na salveira o RR, hoje eu vou te botar Bota, 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 bota É na salveira o RR, hoje eu vou te botar Hoje ela quer catupada, vou te arrastar pra treta O couro vai comer, tu não escapa, só me perda Toma catupada, toma barulhada Toma catupada e tá bom nessa rapeta Toma catupada, toma barulhada Toma catupada e tá bom nessa rapeta Toma catupada e tá bom nessa rapeta Toma catupada, toma barulhada Toma catupada e tá bom nessa rapeta Toma catupada, toma barulhada Toma catupada e tá bom nessa rapeta Diretamente é É o que deixa a vida original É putaria avançada Putaria avançada O direito a ele tá mandando mais uma paz por isso Tchau, tchau.